Realmente, se formos juntar todos os pontinhos, dá total impressão de que Alex Poitain e Tom Aspre não estão em rota de colisão. Se liga só na ordem cronológica dos acontecimentos. A dupla dividiu o protagonismo no UFC 295, certo? Poitain fez a luta principal com o Iri Prohaska e Tom nocauteou o Sergei Pavlovich minutos antes. Sendo assim, eles participaram juntos tanto do Media Day quanto da coletiva de imprensa. Estavam sentados lado a lado, inclusive. Aí, no podcast do canal True Gordy, Aspenal foi perguntado sobre o brasileiro e disse que o contato foi dos mais frios. Abre aspas. Fomos para a coletiva de imprensa e sentamos um do lado do outro e percebi que ele estava literalmente me encarando. A coletiva acabou e disse para o meu treinador. Alex acha que pode me vencer. Eu pude perceber que ele estava me analisando, medindo. Nunca senti isso antes com ninguém. Era como se ele quisesse lutar comigo. Esse ato de medir futuros rivais com os olhos, até com abraços e apertos de mãos, é um costume antigo no esporte. Tem uma entrevista do Ricardo Arona no portal do Vale Tudo, dizendo que sempre tentava analisar a anatomia dos adversários nos mínimos detalhes. E com pouco contato, já conseguia identificar forças e fraquezas, até desbalanços físicos. É verdade que as principais medidas, como envegaduras de braço, perna, altura e peso, são públicas. Mas tamanho da mão, ossatura, comprimento dos ombros, nada disso é. Então muitos caras, como o Ricardo Arona, recorrem ao olho de trena, a análise presencial. Ainda que o Poitain garanta não ter planos para migrar para o peso pesado no curto prazo, não adianta. Ele ouve diariamente de centenas, talvez milhares de fãs brasileiros, que dá para ir buscar o triplo campeonato. A consequência disso é que quando ele está tão próximo do Aspna, o campeão de cima, é natural aproveitar a oportunidade para notar se há alguma discrepância física, se é possível ou não. E claro, quem está levando banho de pestana percebe, como acabamos de ouvir. Israel Adesanya, inclusive, diz que ficou tão amigo do Kamaru Usman, porque ele é um dos poucos lutadores que não o fica medindo, como se não estivesse ali pensando em uma possibilidade de confronto futuro. Ele então se sente à vontade perto do nigeriano e nasceu a amizade, porque não rolou aquela tensão, aquela guerra fria. Ainda assim, Aspna o garante que não ficou ressentimento. É muito fã do brasileiro desde os tempos de kickboxing e acha que um duelo com ele seria incrível. Uma fã até mandou para ele um tweet dizendo lute com o Alex e a resposta foi grande ideia. Aí entramos no contexto da categoria. Dana White vai manter John Jones como campeão linear dos pesos pesados e esse só volta para lutar no final de 2024 contra o Sip Miotic. Ao mesmo tempo, o careca não quer que o Aspna fique tanto tempo parado, então o inglês vai precisar defender o cinturão interino. A Aspna, como vocês sabem, não quer lutar com o Cyril Gunn, vingativo, porque esse havia se recusado a enfrentá-lo. E Curtis Blades vs Malhadinho já foi agendado para março. Já que Poitão é mais popular que todos esses e o UFC 300 está desesperado por lutas chamativas, por que não abraçar a ideia de uma superluta? Então quando o brasileiro lançou no Instagram aquela charada 30 mais 300 igual a 3, que na minha interpretação pode ser o meu trigésimo nocaute na carreira no UFC 300 me leva ao terceiro cinturão no UFC, o inglês imediatamente lançou a foto dos dois na coletiva de imprensa de gorrinho de Papai Noel com a legenda Feliz Natal. Entendam que essa simbiose é benéfica para ambos. Poitão ganha uma linha narrativa, um caminho aberto para um feito histórico, que é o triplo campeonato. E ao mesmo tempo, Aspna entra na conversa com alguém mais popular e de quebra cava a primeira defesa de cinturão contra um cara bem mais leve que vem da categoria de baixo. O fã brasileiro, claro, está empolvorosa. Poitão é faz tempo o nosso porta-bandeira. Foi eleito super-herói e como nunca estamos satisfeitos, queremos mais. Até a esposa do Poitão postou no perfil Fightology, onde analisa lutas em alemão, o card do UFC 300 com o Poitão vs Aspnau, de Colman Event, de McGregor vs Chandler, e a legenda O Card dos Meus Sonhos. Agora entra a parte da realidade. Ficaria absolutamente chocado se o Dana White desse o Tyroshot para o Poitão numa terceira categoria, tendo feito duas lutas com 93 quilos sem nunca ter pisado no peso pesado. Sendo que o Poitão nem teria como se sustentar por lá. Voltaria imediatamente para os 93 quilos, mesmo em caso de vitória. Pessoal, o Dana White é extremamente metódico e sistemático. O cara tem toque. Causar o caos e bagunçar dessa forma duas categorias inteiras é coisa do Sakakibara, ex-presidente do Pride, ou até do Scott Coker, ex-Strike Force e Bellator. Mas não dele. Para isso acontecer, ele teria que estar num nível de desespero sem precedentes para montar esse UFC 300. Tipo, acabou de descobrir que o McGregor não vai mais. Acho que nem assim, porque a empresa bateu o recorde de faturamento ano passado. Não há corda no pescoço. Se precisar do Poitão, dá para contar com ele mantendo a ordem e chamando o Jamal Hill. Se quiser chacoalhar, promove o retorno do Adesanya. Pé no chão, pessoal. O Poitão mal chegou nos 93 quilos. O Asp não é essa altura do campeonato, é um salto grande demais. Sei que eles estão nutrindo publicamente essa possibilidade, mas, como disse, é benéfico para ambos. Gera notícia. Não porque está em via de ser assinado. Agora, com tudo isso dito, se o Poitão vence o Hill, e talvez mais um, no melhor estilo franco atirador, por que não abrir mão do cinturão dos meio pesados, seguindo a ordem que o patrão gosta para tentar fazer história? Poitão não vai ficar 10 anos no MMA, é tiro curto. Então, meter o louco, inovar, expandir fronteiras, é para já. Talvez já para o final de 2024. Aí sim, se Tom Aspinel ainda estiver no cargo lá em cima, e tudo indica que estará, eles podem se encontrar. Então, vendo o copo meio cheio, tentem encarar esse Browman-se de agora como uma semente plantada para o futuro. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês estão achando dessa interação do campeão interino dos pesados com o linear dos meio pesados? Vai dar samba em alguma altura do campeonato? Vocês acham que vai ser agora e que a minha análise está errada, que eles devem se enfrentar no UFC 300? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não feche essa janela sem deixar o like, sem clicar na mãozinha positiva, por favor. Hoje é dia 25, Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado por estarem no sexto round todo esse ano e estejam com a gente, por favor, no ano que vem. E a nossa programação permanece normal durante essa semana. Só não teve o podcast hoje, né? Porque caiu no dia 25. Carrano, Leandro, eu. A gente está com as nossas famílias e só deu para fazer essa resenha hoje mesmo. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.